Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais notícias do mundo rodoviário de passageiros. Mas antes, eu quero abrir este vídeo mandando um super abraço aos nossos membros. Membros do canal Pronto Falei! Pra você que deseja ser membro do canal, basta clicar no botão Seja Membro. Em breve, teremos conteúdo exclusivo somente para os membros do canal. Logo após a vinheta, tem notícia vindo da Eucatu, uma das principais empresas de transporte rodoviário do Brasil. Olha, e essa notícia é interessante. Por quê? Porque os ônibus de dois andares Double Decker, vocês sabem, que caiu no gosto da galera. Olha, a Eucatu montou uma operação para mandar dois desses veículos Double Decker para um lugar, olha, complicado de se chegar às coisas, hein? Para chegar até lá só de barco ou de avião. Não existe outra forma de chegar um veículo desse por terra. Logo após a vinheta, eu volto para contar tudinho para vocês. Solta a vinheta! Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando três aparelhos de celulares. É, é lá dois, hein? Aumentamos para três aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Este celular é topzera das galáxias. 512 GB de memória. Olha, este talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21, já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Este aqui, novinho em folha. Todos os aparelhos, novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando estes aparelhos na rifa, ok? Este aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é esta rifa, pessoal? Um número, apenas um número. R$ 5,00. Três números, você paga apenas R$ 10,00. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó. Para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte. Bom, o pessoal aqui do ônibus e transporte trouxe uma matéria que eu achei interessante. Por quê? A empresa Eucatur. Sim, aquela empresa que todo mundo conhece em todo o Brasil. Acaba de enviar dois dos seus novos ônibus double-decker para a capital amazonense. Eu estou falando de Manaus. Vocês sabem como que é complicado chegar em Manaus. Eu acredito que esses veículos foram enviados a Manaus de barco, porque outro meio de transporte é quase que impossível, né? Então, creio que foi de barco. Os novos ônibus já estão em operação nas linhas das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Bom, a empresa União Cascavel de Transportes, Eucatur, recentemente anunciou a chegada da sua nova frota de ônibus zero quilômetro, composta pelos veículos do modelo Marco Polo Paradiso New G7-1800DD, encarroçados com chassis Volvo B450R+, 8x2, Euro 5, medindo 15 metros de cumprimento. Dois dos veículos identificados pelos prefixos 5900, 5905 e pintados com a cor verde claro foram enviados a caminho da capital do Amazonas, Manaus, onde serão escalados na linha que liga a cidade, a capital de Roraima, Boa Vista, devido à falta de infraestrutura adequada na rodovia BR319, o transporte dos ônibus foi realizado por meio de balsas. Veja bem, pessoal, é tão complicado chegar a Manaus por terra que esses veículos foram enviados à capital Manaus de balsa. Era o que eu previa, né? Não tem como esses veículos novinhos viajar pela BR319. Vocês estão vendo aí chuva todo o tempo naquela rodovia de terra, atoleiro pra tudo quanto é lado, não dá. Literalmente, não dá pra ir a Manaus em um veículo desse. Continuando aqui, como os veículos foram transportados por balsa, foi garantido a integridade dos veículos durante o deslocamento. Então, pessoal, olha, é muito interessante, tá? É muito interessante porque pra gente sair aqui do sul, do sudeste, pra ir pra Manaus de ônibus é impossível. Não dá mesmo. Mas, de Manaus pra Roraima, é possível a Eucatur atender com esses veículos aí confortáveis, os Double Deckers. Eu achei muito interessante aí essa operação de guerra para a Eucatur mandar esses veículos para Manaus, reconhecendo a importância da capital amazonense para a companhia, não é mesmo? Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!